Já me contaram que meu amor vai embora Vai me deixar para seguir outro caminho Na tua ausência sei que vou sofrer demais Mas me conformo com o que Deus der para mim Porque sou pobre e vou perder os teus carinhos Esta traição não me sai do pensamento Vai desprezar nossa casinha pobrezinha Vai procurar um roxuoso apartamento Pois certamente encontrou outro alguém Que te oferece uma vida confortada Eu te ofereço um amor sincero e puro Mas conforto, não te ofereço nada Porque sou pobre e vou perder os teus carinhos Esta traição não me sai do pensamento Vai desprezar nossa casinha pobrezinha Vai procurar um roxuoso apartamento Eu te ofereço um roxuoso apartamento Eu te ofereço um roxuoso apartamento Eu te ofereço um roxuoso apartamento